Música Esse é o seu canal PS Videoaulas A aula de hoje é a topografia da nossa nova série Questões de Prova E o assunto é sobre orientação, rumos e azimuts Transforme corretamente azimuts em rumos e vice-versa Apresentando obrigatoriamente o esboço da situação Os ângulos calculados deverão ser exibidos na forma graus, minutos e segundos Então são dados quatro ângulos No caso, quatro alternativas para que o aluno faça essa transformação Na letra A, 300 graus, 56 minutos, 13,25 segundos Começando com os questionamentos Você tem que perguntar primeiro, é azimut ou rumo? No caso, é um azimut, por quê? O rumo, ele só vai até 90 graus E uma outra característica do rumo, ele tem que vir acompanhado do quadrante correspondente Nesse caso, quando só vem só o ângulo, é porque é um azimut Dois, qual o quadrante do alinhamento? É só olhar o valor angular 300 graus, ele é maior do que 270 graus Então ele está no quarto quadrante Em seguida, vamos para o procedimento que o aluno deverá obedecer Primeiro, ele vai desenhar os eixos de orientação Depois, ele vai representar o alinhamento no quadrante Eu aconselho sempre colocar no meio Independente dele tender para um eixo ou para outro Para facilitar apenas o entendimento Já que é uma situação esquemática e não uma situação real Depois, você vai indicar os ângulos no desenho Você vai indicar o dado que foi fornecido No caso, o azimut E depois, o que você quer, que é o rumo Já que você está com o azimut Tem que transformar para o rumo E o rumo, ele sempre parte do norte em direção ao alinhamento Como está indicado aí em verde Depois, você vai realizar os cálculos da transformação Lembrando que uma volta completa é 360 Então, se eu colocar 360 graus menos o azimut Eu vou obter exatamente o rumo Só fazer essa conta, que é bem simples E eu vou obter 59 graus 3 minutos 46,75 segundos E não esquecer de colocar o quadrante No caso, noroeste NW Vamos fazer essas contas agora utilizando a calculadora Primeira coisa antes de usar a calculadora É olhar se a unidade está correta Está lá, D, já está Mas se não estivesse em degree Você vai lá no menu de configuração angular E escolheria a opção número 1 Agora é só fazer os cálculos 360 graus Não precisa colocar graus Porque 360 graus transformado Para a forma decimal É o mesmo valor Então, não precisa Mas esse outro grau Como tem as parcelas graus, minutos e segundos Vamos ter que colocar Então, 300 graus 56 minutos 13,25 segundos Igual É exibido na forma decimal Aperta novamente na tecla grau, minutos e segundos E eu vou ter a resposta 59, 3 minutos 46 E não esquecer da letrinha NW Para identificar o quadrante Já que é um rumo A letra B Também É um azimuth Porque ele nem vem com o quadrante A identificação do quadrante E também ele é Um ângulo superior a 90 Isso a consideração seria Que se fosse no primeiro quadrante Que o azimuth Ele coincide com o rumo Como nós veremos Na quarta Pergunta que foi feita Então, o questionamento Já está respondido É um azimuth Qual o quadrante do alinhamento Ele é Maior do que 180 E menor do que 270 Consequentemente Ele está no terceiro quadrante Procedimento Mesma coisa Vamos desenhar os eixos de orientação Em seguida Representar o alinhamento No quadrante correspondente No caso, no terceiro Terceiro Vamos indicar Os ângulos no desenho Primeiro, sempre O que nós temos Que no caso é o azimuth Que foi dado E em seguida Vamos Indicar o rumo Que seria Partindo desse eixo Norte-Sul Até tocar o alinhamento Como está indicado Em verde Que é o rumo Depois vamos realizar Os cálculos Facilmente Você observa que Se você subtrair O azimuth De 180 É exatamente O rumo Que você está querendo Determinar Então diminuindo O azimuth De 180 Nós vamos ter 80 graus 25 minutos 56,12 Segundos E não esquecer SW Por quê? Porque são as letrinhas Do terceiro quadrante Sudoeste Pegando-se agora A calculadora Já está na unidade Correta Não tem mais Que verificar 260 Graus Sempre apertando Na teclinha Graus Minutos Segundos Para identificar As parcelas Do ângulo 56 agora Ponto 12 Segundos E ainda Falta O menos 180 graus Igual E agora É só Colocar Na forma Longa Apertando De novo Na tecla Então 80 25 56,12 Na letra C 50 graus 33 minutos 45,42 Segundos Acompanhada A letrinha Não tem erro É um Rumo Em seguida Qual o quadrante No caso SE Sudoeste Segundo quadrante Procedimento Desenhar os eixos De orientação Depois Eu vou Representar O alinhamento Está no segundo Quadrante Coloco lá O alinhamento Depois Eu vou Identificar Os ângulos Do desenho Primeiro O dado Que foi Do problema Que é o rumo Está indicado E depois O que eu quero Que é o azimuth Que vai do norte Até tocar no alinhamento Está indicado Na figura Depois Eu vou realizar Os cálculos Da transformação Nesse caso Vai ser o que 180 Menos O rumo Que vai dar O azimuth Que você deseja Calcular Para fazer a transformação Pegando o ângulo Que foi dado Fazendo as continhas Você vai ter 129 graus 26 minutos 14,5 segundos Vamos pegar agora A calculadora E fazer esse cálculo Digita O 180 Menos Lembrando Que não precisa Colocar Se quiser Você pode colocar A tecla Graus Minuto Segundo Mas não precisa No caso Do 180 Agora no outro Que são parcelas Você tem que colocar Graus Minuto Segundo Todos Separados Pela tecla Graus Minuto Segundo Pronto Temos a resposta Agora é só Apertar novamente Na tecla Para ela exibir Na forma longa Finalmente Chegamos a letra D Estamos Com um ângulo Que é um rumo Não é isso? Que ele está onde? No nordeste Nesse caso Qual o quadrante Do alinhamento? No primeiro quadrante Já que o nordeste É o primeiro quadrante E o procedimento De cálculo Desenhar os eixos De orientação Mesma coisa Agora representar O alinhamento Do quadrante Está aí representado Indicar os ângulos Do desenho Primeiro o dado Do problema Que é o rumo E agora o azimuth O que acontece Nesse caso? O rumo Ele coincide Não é que seja igual Ele coincide Porque em termos angulares Ele é igual Mas o rumo Ele é identificado De uma forma diferente Já que ele tem que vir Acompanhado Do seu quadrante Correspondente Então vamos realizar Agora os cálculos Não precisa nesse caso Já que o azimuth Coincide com o rumo É só eu pegar Esse ângulo Que foi dado Com as letrinhas Do rumo E é o nosso Já está determinado O nosso azimuth Não tem nada A fazer nesse caso Então nosso azimuth Seria 60 graus 25 minutos 59,11 segundos O mesmo ângulo Que foi dado Para o rumo Nesse caso Se você gostou Dessa videoaula assistida Não esqueça De compartilhar Com seus amigos E registrar O seu like Até as próximas